Não descanso! Não! Eu não desisto! Eu insisto! Eu insisto! Procurando o amor! Alegria! 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 É manhã de um novo dia! Alegria! 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 É manhã de um novo dia! Vou andar onde o amor levar Vou descobrir a vida Vou construir meu lar Eu vou sair de mim Eu quero me encontrar Sei que vou ser feliz Meu dia chegará Alegria! 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 É manhã de um novo dia! Alegria! 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 É manhã de um novo dia! Alegria com esse amor! A pibia da voz, ei, demora! Ei!